É uma honra estar com vocês aqui, eu venho de vários anos no setor de telecom, então é sempre bom falar com a audiência de telecom. Agora, no último ano que eu estou na área de TI, então, o João teve a honra de convidar a gente para dar uma perspectiva sobre como a gente está vendo a geração de demanda nesse mercado, mas que eu acho que vou falar um pouquinho mais até, não só dessa perspectiva do ponto de vista de demanda, mas de parceria. Que é uma coisa que a Microsoft tem muito a oferecer para todo o segmento. Então, eu tentei abordar um pouquinho do lado de uma mensagem que a gente está levando globalmente, que é o Empowered by Digital, que é trazer a parte de tecnologia digital, como ela está empoderando as pessoas e organizações. Então, se a gente olhar um pouquinho, isso aqui não tem nada de novo para vocês. Mobilidade é uma coisa que está crescendo absurdamente, que vai crescer mais, vocês veem aí empresas como a Nokia, recentemente testando o 5G, dizendo que vai chegar a velocidades de 10 gigabits por segundo. Isso é uma oportunidade e é também uma coisa que vai trazer cada vez mais um cenário, que você vai poder utilizar os serviços de forma rápida e aumentar cada vez mais a digitalização. Eu lembro um pouco tempo atrás, quando a gente estava no setor de telecom, implementando redes 3G, 4G, links de fibra ótica, e pensando, qual é o killer application? Vocês lembram dessa época? A gente falava qual é o killer application? Hoje vocês têm dúvida que existe, que existem várias e que todas são killer applications? Então, esse é um momento que isso aí vai ser natural. Do ponto de vista social, é impressionante. Vocês têm ideia hoje, mais ou menos, de como... Assim, é uma pesquisa que a gente tem na parte de compras de B2B. Quanto por cento o fato de redes sociais impactam na decisão de cada um de vocês como profissionais? Hoje, se eu pedir para vocês levantarem a mão aqui, quanto por cento a rede social impacta no trabalho, no seu envolvimento com outras marcas, provedores, clientes? Tem alguém que não impacta? Então, aqui a média é 65% e em média impacta. E hoje, 79% dos profissionais de vendas atingem suas cotas relacionadas com rede social. Aqueles que não usam rede social, em média, 15% atingem. É um fenômeno, é uma coisa nova que a gente está enfrentando no mercado e que vai ficar, não vai mudar. Vai só aumentar cada vez mais. Do ponto de vista de cloud, que eu acho que é o que a gente está falando aqui cada vez mais. Você tem acesso, acesso rápido. Ele vai permitir, como o mercado livre estava aqui falando, eu preciso ter o acesso, e se a gente não tivesse acesso, vocês acham que o mercado livre existiria? Então, ele existe por quê? Porque vocês estão dando essa infraestrutura, a parte de telecom, e cada vez mais essa nuvem é misturada. A nuvem de TI, de telecom, de serviço, ela é uma nuvem que está cada vez mais integrada. Eu lembro que, há um tempo atrás, esse conceito de nuvem começou a surgir quando você tinha o pessoal de rádio, aí ele falava assim, não, o transporte é a nuvem. Não, a nuvem é o cor da rede. Não, a nuvem é o vice, o pessoal de aplicações. Hoje, para o usuário, é tudo. 80% das empresas do Fortune 500 são clientes de nuvem da Microsoft. A parte de big data, eu acho que é o grande novo passo e tendência, mega tendência, que é utilizar todos esses dados que estão disponíveis, para você começar a criar visão futura, reduzir teu custo. Quando a gente fala aqui de problema de ambiente macroeconômico, eu concordo plenamente. Ambiente macroeconômico, ele vai e volta. A Bolsa, ela tem esse cenário cíclico. Não vai nunca... É óbvio que você está em um ambiente que está tudo crescendo, está todo mundo feliz, vai estar sempre tudo crescendo. No momento de dificuldade, a gente precisa sim, de pessoas espetaculares, empreendedorismo, boa vontade, e quem vai mudar o mercado. A gente não precisa de bom profissional quando o mercado é fácil. E Big Data vai trazer muitas ideias para que vocês possam... A gente tem casos interessantíssimos. Uma grande empresa de elevadores que conectou todos os seus elevadores no mundo agora, e está dando manutenção, conseguindo prever o momento que o elevador vai parar. Então, baseado nisso, ela dá manutenção antecipada. Só com informação de Big Data. A gente tem um caso no Japão espetacular das... Não sei se vocês já ouviram falar, alguém já ouviu falar das vacas conectadas. Em que a gente conseguiu aumentar a produtividade e reprodução das vacas no Japão, baseado no quanto que ela andava. Você botou um negocinho na coisa dela e começou a medir. E baseado no quanto que ela anda, quando ela está no cio, ela anda, ela dá o dobro de passos. E dependendo de uma certa quantidade de horas, se você fizer a inseminação antes, é macho, se fizer a inseminação... Perdão, antes é fêmea, depois é macho. Então a gente tem tudo isso medido dinamicamente, utilizando Big Data. É fantástico. Eu fico realmente muito motivado de ver o que a gente pode fazer e mudar com a tecnologia desse lado. E obviamente a gente entra num outro aspecto, segurança. Todos nós, e eu duvido que tenha alguém aqui, principalmente com um setor tão amplo, que não ouve de algum amigo assim, Ah não, mas eu tenho medo de ter meus dados na nuvem. Ah, eu tenho medo disso. Eu não vou fazer. Eu não vou acessar o banco, eu prefiro ir na agência. Assim, segurança é um fator crítico. Hoje, inclusive toda série de super-herói, o super-herói agora tem sempre que ter um aliado que cuida da parte cibernética, que descobre as coisas e tudo. Então, cada vez mais segurança é uma coisa crítica. A Microsoft leva isso muito a sério, em termos de padrões internacionais. E a gente também tem, para vocês terem uma ideia, mais de 10 milhões de casos de malwares infectados, que a Microsoft conseguiu já corrigir com consumidores, com tudo. E a gente tem uma central de crime cibernético, simplesmente para poder trabalhar toda essa parte de segurança cada vez mais. Então, olhando essas mega-tendências, a gente está entrando em um novo mundo. Um mundo que você tem a pessoa empoderada. Cada um de vocês tem poder hoje. Quando você liga hoje para um operador, e você reclama da tua conta, você não quer uma resposta generalizada. Você não quer ser tratado igual uma sardinha dentro da lata. Você é você. É o Rogério, que paga tantos reais por mês para aquela conta, e ele quer ter um serviço específico. Esse usuário empoderado hoje, ele está buscando cada vez mais, a gente está entrando em uma nova era. Achei interessante esse da Forrest, que a gente está falando, entrando agora na era do consumidor. A era em que todas essas diferenças que a gente tinha, distribuição logística, de manufatura, de informação geral, isso é básico. Nenhum de nós espera que isso aí não seja cumprido. Quando você compra um produto no mercado livre, você não espera que ele não vai ser entregue. Você espera que tudo isso aí vai ser entregue. A cadeia já completa. Então a gente precisa fazer o algo mais, o algo mais disruptivo. E o que esse algo mais disruptivo, ele planta para o mercado, para o cenário em todas as indústrias, alguma dessas indústrias aqui, vocês acham que não é uma indústria hoje digital? Todas elas hoje, de alguma forma, estão pactadas por uma transformação da tecnologia. Todas elas precisam da tecnologia para gerir alguma parte do seu sistema. Em especial nós aqui, se a gente perguntar, inclusive eu lembro quando eu era na área de telecom, que a gente criticava muito a área de TI. Ah, a minha TI nunca entrega, demora demais, não sei o que. É bem interessante. Se a gente olhar aqui, tem alguma delas em que você, principalmente você pensa no billing, pensa na tua gestão de pessoal, financeiro, tudo isso, não tem como você não ser impactado. E é por isso que a Microsoft está trabalhando em cada vez mais mudar um cenário e está se reinventando, e fazendo uma disrupção própria no seu próprio negócio, olhando três pontos principais. E esses três pontos principais são baseados nas pessoas, que estão cada vez mais empoderadas, nos segmentos, que cada vez mais precisam atender isso, e nas organizações. E o nosso foco, a nossa missão, é empoderar cada pessoa e cada organização a atingir mais. Cada um de vocês tem a flexibilidade para chegar no ponto B, você definir como objetivo na sua vida, na sua missão, na sua empresa. E por aí nós reformulamos um pouco a nossa missão de trabalho em três estratégias e pilares principais. Que é em criar uma computação mais personalizada. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem muito, vocês não estão vendo vários dos dispositivos que a Microsoft está trazendo no mundo, em especial o Surface, que eu acho que é um espetacular, um tablet 2.1 com caneta, que muda completamente a tua forma de trabalhar. Infelizmente, ele a gente ainda não tem no Brasil, mas tem outros que estão utilizando. A gente está trazendo um foco em trazer dispositivos que permitam a tua produtividade de acordo com aquilo que você precisa naquele momento. Tem um momento que você precisa trabalhar e criar e você não vai ficar criando digitando, você vai criar desenhando. Quem faz a união, às vezes, aqui, toma nota. Muita gente está com um bloco de nota porque você, às vezes, usa naquele momento a criatividade. E você não vai fazer a criatividade com teclado. A não ser que você seja um escritor, que você vai trabalhar assim. Às vezes você precisa ter essa liberdade de criar. Então você precisa um personal computing diferenciado em todos os cenários, na forma como você vai estar trabalhando e com todas as características de segurança no sistema operacional que está por trás dele. Construir a nuvem inteligente. Nuvem? A nuvem não é nova. A nuvem já está aí há tempo. O serviço de telecomunicação é uma nuvem. Mas o que a gente está querendo agora é trazer a inteligência, os dados estatísticos, o big data aplicado a essa nuvem, de forma tal que nós possamos, trabalhando junto com vocês, ter e inferir em cima de coisas que acontecem no ambiente. E aí, poder criar um modelo disruptivo diferente. Poder mudar completamente a nossa forma, o nosso approach, junto ao mercado e aos nossos clientes. E com isso tudo, aí obviamente a gente precisa reinventar a produtividade. Reinventar os processos. Repensar como aplicá-los. E para isso a gente também tem toda uma área que a gente está migrando toda a nossa estrutura, o office. A Microsoft tem muitas coisas na área de redes e produtos, que eu tenho certeza que vocês aqui, tem alguns que são parceiros, tem alguns que são concorrentes, tem alguns que são revendedores, e tem alguns que são todos ao mesmo tempo. Então nós estamos aqui para trabalhar cada vez mais em conjunto. E eu acho que é muito interessante, é que a Microsoft está adotando uma nova postura em relação a esse trabalho. Se você tiver uma ideia, por exemplo, 25% da nossa base de serviços de rede roda Linux, utilizando a nuvem da Microsoft. E eu quis deixar esse coach do nosso CEO, o Satya Nadella, que eu não sei se alguém, se vocês já tiveram, eu acho que esse é um personagem especial do mundo. Não é? Porque eu acho, eu tenho a oportunidade de estar trabalhando na Microsoft, uma empresa que eu admiro pelo que ela está fazendo, eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que ela está fazendo no Brasil. Mas eu acho que esse é um remark muito interessante dele em relação ao mercado. E ele é um cara muito sábio. Ele é um indiano que está orientando e reorientando totalmente e fazendo uma disrupção no próprio negócio nosso hoje. De uma forma que é muito interessante analisar do ponto de vista executivo, e principalmente naquele ponto de vista em que você está enfrentando um cenário difícil de mudança. E o que eu acho muito inteligente dessa frase, eu vou resumir na primeira frase, é que não é só sobre a tecnologia. Não é só sobre o que a gente vai implantar, o que você vai trazer. É muito sobre a forma como a gente vai orientar esse serviço, como a gente vai fazer parceria. E vocês estão vendo aí, cada vez mais, ouvindo notícias de uma nova Microsoft. E essa nova Microsoft, que eu quero que vocês vejam, é a última frase, que ela é Driven by You. Ela é dirigida por vocês, pelo que vocês estão trazendo, estão dando de input, pela parceria que a gente pode estar fazendo. E para vocês terem uma ideia de como a gente acredita no Brasil, aqui estão alguns números do que a gente vem fazendo no Brasil nesses 25 últimos anos. A Microsoft não é uma empresa só que está trabalhando em todos os cenários, a gente está preocupado com sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia, os nossos data centers consumem 50% menos de energia do que um data center comum, devido à forma como ela é estruturada e utilizada. Então, isso é uma preocupação com o meio ambiente. Eu acho, em especial, aqui muito interessante, não sei se tem laser aqui, mas ali em cima, vocês podem ver a moedinha ali. Esse é um estudo do IDC, que para cada um real faturado pela Microsoft Brasil, outros 11 são gerados na economia. Então, a empresa que está trabalhando em vários setores, em especial, no setor de educação, a gente está muito preocupado em modelar o futuro, em trazer profissionais formados, e implementar soluções, seja no mercado público ou privado, que cada vez mais gerem a otimização. E essas soluções, cada vez mais mudando para a rede, hoje a gente tem o Windows como serviço, ela depende da infraestrutura de redes, ela depende da capacidade, da latência, da velocidade, de tudo que está sendo implementado por empresas como vocês aqui. Então, a gente está aqui para dizer que a demanda existe, a demanda é crescente, inclusive, ela traz para vocês um desafio muito grande, porque é uma demanda crescente com desafios de mudança. Então, como que a gente pode contribuir também nisso? É pensando, trabalhando junto com vocês, em como ajudar que vocês repensem o seu negócio. Muito obrigado, era um tempo muito rápido, então estão aí meus dados, se alguém quiser, depois a gente pode conversar.